15 robalos flecha, adultos, sumiram dos tanques de pesquisa que o Centro Experimental de Maricultura, o CEMAR da Univali, mantém na enseada de armação de topocorói na penha. Pode até parecer pouca coisa, mas o furto dos peixes representa um retrocesso de 4 anos em pesquisas. As pesquisas vêm sendo feitas pelos cientistas da Univali, em parceria com o IBAMA e os técnicos da Universidade Federal. Além de um ano para conseguir produzir as larvas do robalo, foram perdidos outros três para que os pesquisadores conseguissem mantê-los vivos em cativeiro. Infelizmente a gente perde um material biológico bastante importante, que já vinha sofrendo melhoramento genético, porque são robalos que estão sendo cultivados há 3 anos. E a ideia desses robalos que foram furtados era virar reprodutores. Com isso, todo um trabalho futuro também acaba se perdendo, porque a gente perdeu todo o nosso plantel de futuros reprodutores de robalo flecha. Não pense que foram só os cientistas que perderam com o furto dos robalos. O povo também acaba sofrendo com os prejuízos. De uma forma ampla, perde a comunidade como um todo, porque aqui a gente está procurando desenvolver uma coisa que vai ser benéfica para toda a comunidade. A gente procura depois trazer emprego, renda, lucratividade para esse setor aqui. Então, agora a gente regrediu 4 anos na pesquisa que a gente tinha. A Univale tem cerca de 1.500 robalos nos três tanques redes, mas apenas os 15 peixes furtados estavam em tamanho adulto. Além disso, há nos tanques milhares de sardinhas verdadeiras, que popularmente são chamadas de charutinhos. A desconfiança é que os ladrões também estejam metendo a mão nas sardinhas. A desconfiança é que os ladrões também estejam metendo a mão nas sardinhas. Obrigado.